Papo de Estúdio. Apoio Cultural. Estúdio Blass. Nós somos o Samba Partido Livre. A gente toca um samba tradicional, faz o resgate de alguns compositores como Cartola, Noel, Ismael Silva, Chico Buarque. Tocamos um samba da década de 40 até a década de 80, mais ou menos. Hoje a gente vai tocar aqui três músicas do Cartola como uma forma de homenagem a ele, que daqui a pouco mais de uma semana vai fazer 34 anos que ele faleceu. Angenor de Oliveira, também conhecido como Cartola, é considerado um dos maiores sambistas da história da música brasileira. Falecido em 1980, Cartola influenciou nomes como Elis Regina, Alcione e Chico Buarque. Então, a gente escolheu o Cartola porque ele é o maior sambista da história do Brasil. É uma forma de homenagear a obra dele, já que daqui a pouco mais de uma semana vai fazer 34 anos que ele faleceu. A gente vai tocar agora a música Alegria, do Cartola, porque é uma música que a gente gosta muito, é uma música que a gente já toca, está no nosso repertório há bastante tempo, então a gente já está familiarizado com ela. Vamos de Alegria. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixa em paz, não te quero ter para nunca mais. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Então, essa música, apesar do nome Alegria, ela fala de uma decepção amorosa do Cartola, então, ao mesmo tempo, falando dessa decepção, ele fala da alegria também, que era o que faltava nele, que é o que ele está buscando. Abraços, tudo isso não passa de pura hipocrisia. Já que tu não é sincera, eu vou te abandonar. Um dia, alegria, alegria, Tem um fato massa dele que ele fazia muita música com parceiros, né? Aí tem uma história do Cartola que ele escreveu uma música com o Nelson Cavaquim, aí um dia o Cartola estava num bar, assim, tomando uma cerveja, aí chegou um cara falando assim, olha essa música aqui que eu escrevi. Quando o Cartola foi ver, era uma música que o Nelson Cavaquim tinha vendido para esse outro artista, né? E aí ele colocou o nome dele, e o Cartola falou, mas como assim? Fui eu que escrevi essa música e tal. Bom, essa é a segunda música que a gente vai tocar, Corre, Olha o Céu. Linda, te sinto mais bela, Te fico na espera, Me sinto tão só mal, O tempo que passa, Em dor maior, Bem maior, Linda, Do que se apresenta, O triste se ausenta, Fez-se a alegria, Corre, Olha o Céu, É uma música que fala do amor do Cartola, a natureza, e também uma declaração para uma mulher. Corre, Olha o Céu, Que o Sol vem trazer Bom dia Essa é a terceira música que a gente vai tocar, ela chama Preciso Me Encontrar, Deixe-me ir Preciso andar, vou por aí a procurar Ir pra não chorar Se alguém for me perguntar, Diga que eu só vou voltar Depois que me encontrar Quero assistir ao sol A gente começou a tocar em 2011, desde esse tempo a gente foi agregando pessoas à banda, Israel, Marcelo, Fernando, E o que a gente quer é isso, Fazer esse resgate do samba, Tocar o que a gente gosta, o que a gente ama, E é por isso que a gente faz esse samba aí. Pra não chorar